A internet é uma coisa relativamente nova pra nós que somos relativamente velhos. Você declama coisas bonitas. Você tá aqui ainda, Fábio? Eu tô pensando no texto ainda aqui. Tá passando aí totalmente demais, capítulo 2, gente. Será que é Juliana Paz? Fiz um período esse ano, eu peguei umas letras de música e aí eu li. Eu posso pedir pra você fazer o mesmo aqui? No quadro Letras Escrotas! Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Falar é complicado, quero uma canção. Bom, shibom, shibom, bombom. Dig, 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 é. Hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer que vai rolar bunda lelê. Que eu te ensino a fricotar, fricote do fogo, como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. Toma, 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 toma. Tô ficando atoladinha. Esse turu, turu, turu aqui dentro. Porque sabe? Tchururu. Tô louco pra ver, te ver, de bigodinho, fininho, cabelinho na régua. Senta. Senta, senta, senta. Maravilhoso! Faz muito bem, devia declarar mais funk. Fábio, você é um excelente pai. Você é o ídolo dos seus filhos. Ah, eu tenho uma relação com eles incrível. Que tipo de pai é você? Você é um pai inseguro, um pai culpado? Tô falando, tá passando um friço agora com... Nem com a Clara, não, é com o Rafa. Educar o Rafa é muito difícil. Ele é muito novo ainda, ele não tem os dentes. É muito complicado pra mim. É engraçado, né? Eu acho que a gente tem duas opções, assim, quando a gente tem um filho. Ou a gente passa, né, se a gente tem um lado mais conservador, a gente passa as tradições, né, a gente passa os ensinamentos que a gente viveu. Ou a gente também observa quem tá nascendo agora, né, que ser é esse que tá nascendo agora, né? Então, o que a gente tem que aprender? É. Porque eu também não sei pra que mundo a gente tá indo. Tão rolando, né, já tem projetos de vida em Marte, já tem coisa de chip no cérebro. Eu tô com o meu, você não tá ainda, não? Não. Eu tô com o treino. Eu fico pensando que, assim, eu acho que a minha filha, por exemplo, a Clarinha, ela já vai tá tão mais esclarecida com tudo, às vezes eu acho que coisas que são grandes questões pra mim, ela vai falar, mãe, por favor, tô falando há muito tempo, não? Mas, por exemplo, o meu filho não é machista, então se eu for falar sobre isso com ele, sabe, ele já não é machista. O Rafa, seu filho tem quantos anos? Ele é um pouquinho mais velho que o Rafa. Eu vou ter que buscar ali na escola, inclusive, daqui a pouco eu tenho que dar uma corrida. Mas o Rafa, ele, por exemplo, um dia eu cheguei pra ele e falei uma coisa muito machista, que é, Rafa, você não acha maneiro, sei lá, eu só ter tido relações com os meus namorados, não sei o quê, uma coisa que antigamente tinha algum valor e que sempre foi uma estupidez, ele falou, não, cara, eu acho você muito burra. O Rafa já é dessa geração que já acha muito estranho alguém falar que uma mulher não pode ter pelos na axila, ele já acha, tipo, nossa, vocês estão perdendo tempo com isso, a decisão é de cada um. A minha filha, por exemplo, ela já é empoderada. Ela já fala com, né, com autoridade sobre as coisas que ela faz, sabe, mas eu tô só assistindo, assim. E essa troca, essa troca sempre de uma conversa honesta, eu não tenho nada pra esconder pra eles, então sempre que eles trazem algum assunto a gente vai na brodagem, assim, eu não me coloco verticalmente, assim, sabe, de pai pra filho, sabe, tipo, é sempre uma conversa legal, entendeu? O tempo vai, sei lá. O tempo vai. Hã? Só uma coisa que o tempo vai. É, o tempo vai. Não tem que terminar a frase, não, joga a frase, a galera se foda pra entender. Eu, agora tem que pra chegar a frase pra você. Eu, agora tem que terminar a frase.